Eu vou começar por si José Gama, alguém que acompanha os meandros, alguém que é investigador, como é que está esse processo de folhopinga lá no Vítor? A culpa morreu solteira ou ainda é algo que vai um dia ser colocado na história? Poderíamos saber efetivamente os verdadeiros mandantes do assassinato deste grande docente universitário, do fundador do PDP Ana, Fulupinga Lando Vítor. Bom, no caso do Fulupinga, a culpa não se tomou solteira como também já prescreveu e com isso o processo vai todo abaixo. É um caso que aconteceu, se não me engano, em 2004, no mês de agosto e nunca apresentaram investigação nenhuma sobre o que é que de facto terá acontecido. Houve uma vez um comissário da polícia, Joaquim Ribeiro, deu uma entrevista ao semanário angolense já extinto, dizia que um dia iriam apresentar resultados, mas a verdade é que o caso do Fulupinga nunca se conseguiu esclarecer a sociedade. Então, tendo em conta que era uma figura, era um deputado, um membro do Conselho da República, morrer da forma como aconteceu, e ainda por cima de balas envenenadas, do tipo de balas que basta um tiro na perna, como aconteceu com ele, e é logo fatal. E, geralmente, esses tipos de balas são usadas pelos homens que funcionam nas instituições de defesa do Estado. Então, a conclusão que se chega é que provavelmente aquele crime terá sido do interesse do Estado angolano. Se ele não investigou, se ele não se deu o luxo de querer prestar esclarecimento, então leva a esta suspeita. Outra suspeita que também que alimenta, que seja do interesse do Estado, é a forma como foi feito o funeral. Geralmente, nos regimes ditatoriais ou nos regimes repressivos, quando eles cometem um excesso ou eliminam alguém, fazem um funeral de muito enaltecimento, como se amassem tanto aquela pessoa. E do Fulupinga, de facto, foi assim. Foi um funeral, que prometeram bolsa aos filhos, foram apoio à esposa e etc. Quer dizer, um funeral para a família sentir que o Estado está do seu lado, que o Estado é um Estado de bem, que dá carinho e que o pai... Quer dizer, é daquele tipo de... que alguém mata, né? Ainda por cima, vai o funeral. É o que mais chora para despertar ou desviar as atenções para a polícia não olhar para ele como um possível álibi. E foi isso, praticamente, que os operadores do Estado se comportaram naquele funeral de Fulupinga, Fulupinga, lá no Vitor. Então, o crime prescreveu, mas a história, naturalmente, exige uma clarificação, desaparecimento desse brilhante matemático, desse brilhante político angliano. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.